Eu sou o vaqueiro raido Eu sou o vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr o malato Sempre apaixonado Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo E o cavalo só correu Porque o vai se soltou E quando abriu a porteira No mato ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu pedi por fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha Só cabe com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de roqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de roqueiro Olha ele me mandou embora Eu disse, tá indo já Sou roqueiro, sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Eu sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr o mato Sempre apaixonado Mas eu tô errando uma morena Na garupa do cavalo Mas eu tô errando uma morena Na garupa do cavalo E o cavalo socorreu Porque o coiso soltou E quando abriu a porteira No marco ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse, a minha filha Só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu não estou entusiasmado Sou um vaqueiro, sou um adulto E não pude estudar Porque eu sei, eu não deixou A sua filha eu vou levar Porque eu sei, eu não deixou A sua filha eu vou levar Eu não estou entusiasmado Eu vou levar